Olá, você que curte o canal Tudo Sobre Chakra, tudo bem? Vou mostrar aqui nossas plantinhas. Esse aqui é o nosso manacá da serra. Aqui a gente tem quatro hibisco. Esse aqui tá sem flor. Esse aqui tá com uma flor amarela. Esse aqui tá sem flor. Esse aqui tá com uma flor amarela. A gente plantou aqui já faz um tempinho. Esse aqui é o pezinho de tumberge azul, azulzinho. A gente comprou as mudinhas, plantamos aqui. Com a ideia de fazer uma cerca viva. Tá ficando bem bonito, cresceu bastante. Tá na hora de dar uma podada aqui. Aqui a gente tem um pingo de ouro. Também formando uma cerca viva aqui com o vizinho. Cresceu bastante também. Tá na hora de podar novamente. Mas tá bem bonito. E aqui o nosso pomar né. A gente tem aqui o pé de amora. Esse pé de amora. A gente comprou a muda, plantou a muda né. E aqui o nosso limoeiro. Esse é o pé de amora. Esse aqui é o pé de amora, plantou a limoeira. Esse aqui é o pé de amora. produzindo bastante, uns limões bonitos. Aqui acerola, acerola novamente, tá carregado, falta só madurar, e aqui o pezinho de pitanga. Ali a gente tem cipestre, pinho de ouro, cipestre, aqui tem uma primavera, cipestre, pinho de ouro aqui, e a nossa casa. Então é isso gente, obrigado por acompanhar nosso canal. Essas são as plantas que a gente tem na chácara aqui, a gente precisa plantar ainda mais, além do gramado né, a gente tem o gramado também. Abraços, fiquem com Deus, tchau!